Pai, aqui é pra você, pai, ó. A minha casa perdeu a parar de uma rara dessa, lá no corpo. Vô! Quando você vai desistir de que tá gravando? Ele tá olhando pra mim, ó. Ó. Ela quer te atacar. Então vem. Eu te como, véi. Márcio, eu dei a nossa máquina. Alô. Vou de jeito nenhum. Olha pra cá. Olha a cor. Vamos ver algum moniquedo? Eu tô fechado. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Tá cansado? Você nem chegou. Não, eu tô fechada. É que nem tem brinquedo. Deixa eu apreciar a paisagem. Eu tô na paisagem. Deixa eu ver.